Convertida, Suzana Alves, ex-tiazinha, revela que usou dublê em cena de beijo. Confira os detalhes. Suzana Alves, eterna intérprete da personagem tiazinha, abriu jogo sobre a relação da carreira de atriz e vida cristã. Evangélica há mais de 20 anos, ela disse que se recusa a fazer cenas de beijo e nudes, recorrendo ao trabalho de dublês em cenas mais quentes. A atriz de 43 anos contou ainda que conversa com o marido, o ex-tenista Flávio Sareta, antes de aceitar qualquer papel. Hoje fico à disposição de Deus e não aceito nenhum trabalho sem falar antes com o meu marido. Não é tudo. Me convém. Deixo de fazer muitas coisas porque eu não acredito. O nu, o beijo de língua, eu não faço. Por isso que eu faço poucos trabalhos. Disse em entrevista ao canal de Karina Bach no Twitter. Aliás, no YouTube. Quando você está fazendo um trabalho, não existe um arrepio. O que vale é a intenção do coração. É óbvio que eu tenho o meu limite físico. A gente teve um dublê agora. Numa cena que eu tinha que beijar muito. Nós tivemos dublê. E a pessoa está achando que estamos beijando na boca. Parabéns pelo comportamento. Eterna tiazinha. Tem todo o nosso respeito.